O batismo nas águas é um complemento da nossa profissão de fé em Jesus como salvador, filho de Deus, que morreu e ressuscitou, que regenera meu espírito, recria meu espírito. Mas como eu vivo no mundo, eu preciso de uma operação com testemunho público, de que esse batismo é a minha imersão para dentro do reino do Deus triunfo. Aquele batismo é um testemunho público de que eu saí do sistema do mundo e vou para morar no reino de Deus. E a partir dali, eu autorizo o Espírito de Deus a realizar as mudanças na minha vida conforme a direção e o intento de Deus para comigo. O batismo troca a minha carteira de identidade natural por um cidadão espiritual. Então, agora, só Deus pode tocar na minha vida, porque eu estou com Ele tanto em moradia quanto como governo íntimo do Espírito. Amém. E eu batindo com o Espírito Santo, é evidência de que eu recebi a nova vida quando eu falo em línguas. Se eu não falo, também já estou batizado, mesmo que eu não fale. Mas, quando eu falo, aí tem a comprovação de que eu recebi nova vida, porque aquilo é a língua do meu novo Espírito. Amém. Amém. E pessoas que recebem a recriação e não falam, mas se buscar, começam a falar em outras línguas. E a importância disso, para a pessoa falar assim, poxa, não alcancei isso, e desanimar da fé, ou avançar, tem esse valor, Sérgio? A pessoa, olha, não, não estou alcançando esse ponto, e a pessoa vai e desanima? Não, não pode, porque a pessoa tem tudo já pronto. Ela só não liberou ainda. Como é que vai desanimar? Amém. Agora, tem uma diferença, o dom de variedade de línguas não é o dom de línguas, tem uma diferença. O dom espiritual, que consta na lista dos nove dons, é o dom de variedade de línguas. E aí, já é um pouco mais complexo do que... O dom de línguas, todos ganham quando são recriados. Pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do batismo nas águas. E, Sérgio, o senhor pode querer usar uma pessoa, mesmo sem o batismo, para poder falar em línguas? Pode. Pode usar também? Pode, eu já vi isso. Essas são coisas estranhas. Mas é uma evidência do que a pessoa já recebeu a recriação. Não sei de que forma e como, mas... Ah, não estava na igreja. Não, nunca vi. Mas eu já vi isso acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.